Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa seu like também, já comenta e já compartilha, beleza? Então galera, vou fazer um vídeo hoje pra vocês pra mostrar uma dica que eu sempre utilizo aqui no meu golzinho quadrado, que é em relação que vocês já viram no título do vídeo, em relação ali como limpar aqui o vidro do golzinho, do gol quadrado, né? Ou pra sair pra carros em geral, né? O que acontece? O meu golzinho, eu não tenho uma garagem pra ele, então ele fica muito tempo ali no... realmente no tempo, né? Pegando chuva, sol, aí vem a poeira da rua e tal, aqui a rua que eu moro é a rua asfaltada, mas mesmo assim pega a poeira e junta a poeira, então o carro é preto, junta a poeira, já dá pra ver que o carro tá sujo, ainda mais os vidros, cara. Eu, por exemplo, se eu lavo o carro no final de semana, na segunda-feira, se eu não deixar o carro na garagem, que geralmente fica o carro do meu irmão, né? O golzinho fica no tempo ali, coitado, fica jogadinho lá, tem que fazer uma garagem pra ele, né? Se eu deixar ele lá, cara, dá uns dois, três dias, o vidro tá tudo empoeirado, tudo sujo, entendeu? Aí o que eu faço? Pra garantir, deixar sempre ele limpo, né? Ajuda bastante também a desembaçar o vidro, né? O que eu utilizo? Na parte externa e também na interna, né? O que eu faço? Eu utilizo esses dois caras aqui, ó. O álcool, certo? E também o detergente, cara. Simples, simples. Álcool, detergente. Álcool ali da ilha mesmo e detergente IP, pode ser, galera. O que acontece? Eu passo isso aí, pra mim ajuda bastante. Não sei pra vocês, né? Se vocês tiverem outra dica pra limpar o vidro, né? Vocês comentem aí também embaixo pra ficar sabendo também, o pessoal que vê o vídeo também tem uma ideia. O que eu faço? Vou mostrar pra vocês aqui o vidro, como que está hoje o meu vidro, agora que eu tô gravando o vídeo, vocês vão ver como tá bem empoeirado. Não sei se vocês estão conseguindo ver daqui da câmera, né? Pra esse vídeo que tá aqui também, tá tudo empoeirado, tudo sujo, né? E o que acontece? Imagina, tudo empoeirado assim, de repente tá andando, começa a cair aquela garoa, tudo, viram aquela pasta ali fora e, nossa, já embaça tudo por fora. Aí dentro já começa a embaçar também, né? Aí o que eu faço? Eu passo o álcool primeiro no vidro, né? Tiro tudo da empresa com o álcool, aí depois você vem com o paninho ali, estopinha também, bota o detergente, né? E vai passando ali no vidro, vai passando até sumir ali os requisitos ali do detergente, entendeu? Daí, cara, fez isso aí, cara, vai melhorar muito ali a questão de embaçar o vidro internamente, né? Vai deixar filé mesmo e também vai ajudar a limpar ali por fora também. Vou mostrar pra vocês aqui agora, né? E também o grande erro que acontece que o pessoal faz, que acaba ali embaçando os carros antigos ainda mais, né? Esses casos hoje em dia tem desembassador tudo, né? Mas esses carros mais antigos como o Golzinho Quadrado, cara, se você fazer isso, com certeza eu acho que vai dar problema pra você o dia que chover, vai embaçar bastante o vidro de vocês, que é quando você pega, vai limpar o painel aqui, cara, Aí você pega e mete silicone, mete produto, sei lá o que, nesse painel. Aí o que acontece? Com o tempo, né, até o próprio calor, aquela substância que tá ali no painel, que ela, sei lá, vira uma gordura, parece que ela vai pro vidro aquilo ali em gordura de um jeito, cara, que pra você tirar isso aí depois é problema. Você vai sentir problema nisso o dia que você pegar a chuva e começar a embaçar. Aí você vai ver que vai ficar, nossa, muito ruim. Então, a dica que eu dou nesse vídeo pra vocês, como limpar o vidro ali que eu vou fazer pra vocês aqui agora, daí também não use produto, cara, pra, sei lá, de silicone passar no painel, cara. Isso aí em gordura, tudo que não vai pro vidro, que, meu Deus, cara, já fiz essa experiência, tô falando pra vocês, já aconteceu comigo, passei silicone, ele ficou bonito pra carão o painel, achei da hora, ficou lindo, lindo o painel, cara. Foi pra faculdade, começou a chover na hora da volta, cara, aquilo ali, nossa, embaçou tanto que, meu Deus, você não conseguia ver. Eu andava na rua, assim, devagarzinho, com a cabeça pra fora, chovendo com a cabeça pra fora pra tentar ver alguma coisa, cara. Pense a noite, isso foi horrível. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês o vidro aqui agora, né, e também vou mostrar pra vocês o processo que eu faço ali pra limpar aqui o vidro do meu golzinho. Se vocês tiverem outras dicas, né, comenta ali já dentro pra todo mundo ficar ciente. Beleza, galera? Olha como tá o estado do meu vidro agora. Do meu vidro, né? Então, galera, não sei se vocês estão conseguindo ver, né, Olha como tá empoeirado bem o vidro aqui. Tô aproximando bem a câmera pra vocês verificar se conseguem visualizar bem. Isso é por fora, né, essa poeira tá tudo por fora. Mas imagine isso quando começa a chover, né, começa a garoar, aquela chuva vem e já vira uma pasta tudo. Porque isso aqui vai em... Como eu posso dizer, vai virar como se fosse uma lama no vidro, entendeu? É muito ruim, cara. Então você tem que estar sempre limpando o vidro. Olha os vidros lá atrás também como estão aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Então, vou mostrar pra vocês agora como que eu faço. É simples, simples, cara. Você limpa o vidro. Externamente você vai jogar uma água ali e limpar o vidro. Depois passar um álcool também. Depois passa o detergente. Internamente é a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês aqui agora esse processo. Então, galera, eu já fiz o processo ali da parte externa, tá? Depois eu mostro ele pra vocês lá de fora pra dentro como que ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do processo da parte interna, né? Aqui, o único que eu sempre deixo aqui o suportezinho aqui, ó, da GoPro, ó. Que eu coloco o suporte da GoPro pra poder gravar a GoPro me filmando. Não sei se vocês conseguem visualizar, ó. Tô aproximando bem do vidro aqui, ó. Parece que tá tudo sujo, né? Ele tá com as marcas aqui, ó. De dedo que eu coloquei pra poder posicionar a câmera, entendeu? Então, com o tempo, isso aqui vai ficando o vidro sujo por dentro, ó. Vai ficando tudo sujo, sabe? Isso aqui vai embaçando. Embaçando a hora que você vai dar com o carro, embaça tudo, entendeu? Não tá tão sujo pra mim aqui agora, que foi alguns dias atrás que eu limpei dessa forma que eu tô falando pra vocês, né? Por isso que tá tão sujo. Mas antigamente, cara, nossa senhora, não tinha feito essa experiência ainda, né? Então, tava bem sujo, tava bem complicado pra andar. Vou mostrar pra vocês aqui, é simplesinho, cara. Você vai pegar um paninho com álcool aqui, agora que eu vou fazer. Você passa primeiro o álcool, né? Espera um pouquinho ele pegar ele e evaporar, fazer a ação dele, né? Isso você faz no vidro todo, tá, galera? Você passa aqui o álcool, né? Tá fazendo aqui agora, ó. Vocês passam o álcool, né? Até ele... Ele evaporar, certo? Espera alguns segundinhos pra ele evaporar, ó. Já tá limpando bem, né? O álcool faz a limpeza bem. Aí o detergente vem, ajuda a limpar. E também quando estiver chovendo assim, ele vai ajudar a não deixar a linha embaçar. Tá, galera? Então vocês fazem no para-brisa, ali no vidro de trás também, entendeu? Mas às vezes você faz aí com calma, faz bastante ali, passando bem certinho. Vou fazer mais pra vocês aqui pra poder mostrar, entendeu? A dica que eu tenho pra vocês. Se estiver balançando a câmera, galera, não liga que é o que eu tô segurando com a mão esquerda aqui, com a direita eu tô passando aqui o álcool, entendeu? Aí você espera, né? Passou ele aqui, ó. Vai passando, né? Tô só dando um paliativo pra vocês aqui só. Só mostrando como que eu faço. Quando vocês forem fazer no carro de vocês, vocês fazem com calma, bem, né? Aí utiliza bem ali, passa bem o álcool, bem o detergente pra ficar bem filé, ó. Por fora pra mim, ó. Por dentro, tô passando aqui, ó. Já saiu aquela mancha de dedos e também da GoPro aqui, ó. Esperar alguns segundos ali o álcool passar, tá, galera? Vou passar em todo o vidro mesmo, galera, pra fazer bem a limpeza. Já volto passando o detergente pra mostrar pra vocês e posteriormente o resultado, tanto de interno quanto externamente, beleza? Então, rapaziada, já peguei aqui, já passei o álcool, né? Agora eu vou passar o detergente. Já passei numa flanelinha também, numa outra flanela, né? Então você tem que fazer sempre duas flanelas. Uma pro álcool, né? E a outra ali pro detergente. Agora eu vou passar o detergente, ó. Concordo se vocês vão ver, ó. Eu passo o detergente, olha o que ele tá ficando, né? Aí você tem que limpar ele aqui assim, ó. Até ele sumir, cara. Então você espalha bem no vidro, né? Porque isso aí depois... Desculpa aí, galera. Você movimentou de novo a câmera? Que eu tô com a mão esquerda mesmo, ó. Você vai passando ele bem aqui, ó. Até ele sumindo, galera. Até ele sumir do vidro, entendeu? Conforme você vai passando ele aqui, ó. Vai passando até ele sumir. Sumir, 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 sumir. Eu tô mostrando pra vocês aqui, né? Depois eu vou fazendo o vidro todo e tal. Mas eu falo pra vocês verem como que eu passo. Como que é o procedimento que eu faço. Aí você passou ele tudo aqui, ó. Até sumir, entendeu? Pra ver que ele vai ficando um pouquinho ou outro, alguma coisa aqui. Tem que ter que ir com calma, né? E ir passando. E passando até ele se espalhar por todo o vidro e você acabar tirando ele do lugar. Caso você queira também, eu também utilizo, né? Pode ajudar. Você pode pegar um pedacinho de... Um pouquinho de papel higiênico. Pra ajudar a hora de você passar pra poder tirar ele aqui, ó. Na minha flanela tinha mais detergente ainda. Onde eu for passando ele vai ficando, entendeu? Aí você pega o lado seco da flanela e passa pra tirar. Ou você vem ali com o papel higiênico também, galera. Você pode pegar o papel higiênico, né? E pra poder fazer essa situação, entendeu? Você pega o papel higiênico e ele vai passando. Pra poder tirar o excesso do detergente, né? Até ele sumir tudo. A hora que ele sumir tudo, galera, tranquilo. A hora que você for andar com o carro, tiver chovendo. Vocês vão ver que vai melhorar muito a visão de vocês ali. E não vai embaçar, entendeu? Ó, tá passando o... O detergente até sumiu do vidro, galera. Então não pode ter... Vamos dizer assim, preguiça, né? Você vai ver, ó. Cada vez que você passa, ele vai aparecendo mais ainda ali, ó. Então você tem que fazer até ele sumir. Beleza? Então, galera, eu vou terminar aqui certinho. Pra não ficar muito longo o vídeo. Já volto pra vocês com o resultado. Como é que ficou, né? Aí, posteriormente, eu vou mostrar pra vocês a parte interna e externa. Beleza? Já volto. Então, galera, já terminei aqui o processo, rapaziada. Já passei, então... Limpei o vidro externamente, né? Passei... Joguei uma água, limpei o vidro externamente. Passei o álcool, passei o detergente também na parte externa. E também aqui na parte interna, galera. Já terminei mesmo. Já fiz todo o processo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá bem melhor, tá bem mais limpo, né? Aquela parte onde que tava aqui o... Meu suporte da GoPro pra ver que tá bem mais limpo, certo? Já volto ali pra fora pra mostrar pra vocês a parte externa, entendeu? Então, isso aqui que vai ajudar quando começar a chover, né? Ficar frio assim. Não vai ajudar a não embaçar tanto aqui o vidro, né? Eu fiz umas três vezes já isso aqui, né? A última vez que eu fiz, faz uns 10, 12 dias atrás, foi na semana passada, no meio da semana. Que eu acabei fazendo. Cara, e choveu aqui. Já peguei frio, choveu tudo aqui, cara. Pra mim, não embaçou o vidro tanto assim, né? Não vou dizer pra você que não vai embaçar nada, né? Pode ser que embaça um pouquinho ou não. Depende da forma que você passar ali o álcool e o detergente. Mas pra mim, cara, ficou muito bom. Porque antes aqui embaçava, cara. E justamente era bem aqui, ó. Embaçava pra ver na visão do motorista. Embaçava tudo. Eu tinha que ficar olhando pros lados pra poder conseguir ver bem certinho. Pra mim aqui já melhorou bastante. Vou mostrar pra vocês aqui a parte externa, como ficou a parte de fora. A limpeza que eu fiz aqui agora, galera. Tô saindo com a GoPro na mão mesmo. Pra não precisar cortar o vídeo, pessoal. Já tô encerrando aqui mesmo, ó. A parte externa dele, como que ficou o vidro. Eu achei que ficou muito bom, cara. Os materiais que eu usei pra fazer a limpeza, né? Pra mim, eu achei que ficou muito bom. Façam um teste vocês também. Comentem aí aqui embaixo. Deixa ali a comentária pra vocês. Se pra vocês funcionou, se ficou bom. Beleza? Então, valeu, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.